Oi gente, tudo bom? Hoje esse vídeo vai ser longo porque eu vou fazer um tutorial falando justamente sobre um dos fundamentos da aquarela que vai ser sobre a famosa transparência, que eu tô sempre falando aqui pelos vídeos. Eu tava querendo fazer esse tipo de vídeo há um tempo e eu tinha prometido pra mim que quando eu alcançasse 10 mil seguidores eu ia começar a fazer esses tutoriais pelo menos uma vez por mês. Eu não sei quanto tempo vai durar essa meta que eu tenho, então eu já selecionei alguns temas e esse aqui é o primeiro que vai ajudar muita gente que tá começando aí nos estudos de aquarela e não sabe como a aquarela funciona, como que é essa relação da transparência, como que a gente faz, qual é a quantidade de água, que tipo de aquarela se é de pastilha, de bisnaga ou líquida, funciona melhor e tudo mais, tá? Esse tutorial vai ser longo, então se você quer aprender mais sobre isso, guarde um bom tempo pra isso, guarde paciência. Eu vou não tentar acelerar esse vídeo, por isso que ele vai se tornar longo, que é justamente pra ensinar pra vocês que pra você estudar aquarela, pra você aprender a pintar, você precisa de paciência, dedicação, disciplina e muita atenção. Eu sei que muita gente às vezes se frustra no começo dos estudos de aquarela, que vai ver alguns vídeos pelo YouTube e logo acha que vai conseguir fazer de primeira ou ver que o vídeo é curtinho ou ver que o vídeo é acelerado e você vai conseguir acompanhar e a sua aquarela vai reagir igual o que você tá vendo no vídeo e eu sei que isso muitas vezes não acontece. Pra quem tá começando, esses pequenos detalhes vão fazer diferença e muitos de vocês às vezes não sabem, então esse tipo de tutorial vai ser justamente pra gente quebrar essa crença, esse pensamento de que vocês vão acertar de primeira, vocês não vão. E é normal, faz parte do processo, tudo que a gente aprende a gente nunca consegue fazer de primeira e é normal, a gente tem que aprender a lidar, naturalizar melhor os erros, as frustrações, porque isso vai ter durante todo o processo de estudo, seja com aquarela, com desenho, com qualquer coisa na vida. Então, o papel que você usa vai influenciar, a tinta que você usa também vai influenciar, o tempo, o clima de onde você vive também vai influenciar e eu vou explicar isso mais pra frente, tá? Então, um passo de cada vez, pra que a aquarela possa reagir no tempo dela. Aquarela, literalmente, tempo. Porque a gente tá mexendo com água e a água precisa secar. E eu sei que um monte de gente vai perguntar, Ana, eu posso usar secador? Eu vou explicar isso mais pra frente também, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo aqui no meu logo, tipo, fica aqui no cantinho, você pode se inscrever. Já deixa o seu like, que isso me ajuda a espalhar o vídeo pro YouTube e ensinar pra plataforma que meus vídeos são relevantes, tá? Deixa os seus comentários aqui embaixo, dúvida que vocês tiverem, me sigam nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e na minha loja online, que eu também vendo esses sketchbooks argoladinhos aqui, tanto de papel canção universitária, aquarela XL ou monval, tá? Eu tinha feito alguns estudos há muito tempo atrás e eu queria mostrar pra vocês o que a gente consegue fazer com as transparências. Eu selecionei vários aqui e eu fui fazendo esses experimentos com o tempo, justamente pra testar em relação às tintas, ao tipo de papel e várias outras formas de fazer. Você pode fazer de uma forma bem mais abstrata, mais orgânica, fazendo várias ondinhas. Você pode fazer várias ondinhas, várias camadas e vai depender da qualidade da sua aquarela, que é justamente aí que você entende qual é a categoria da sua aquarela, se vai ser escolar, se vai ser estudantil ou profissional. E aí você também entende tanto o limite da sua aquarela quanto o limite do seu papel, porque isso também vai influenciar no processo do estudo, tá? Então nesse caso eu usei aqui, acho que só uma cor, que é o azul da Prússia, e nesse caso aqui foi do Rembrandt. Rembrandt é uma marca profissional. Se você tá começando na aquarela, você não precisa de uma aquarela profissional, tá? Esse aqui foi um experimento só com formas geométricas. E aqui tá reto porque eu coloquei fita crepe, então cortou aqui, né, as figuras que eu fiz. Então foram vários quadrados, várias camadas separadas. Você pode chegar nesse tipo de resultado também. E aqui eu tinha feito também com o azul cobalto da Sennelier, que é outra aquarela profissional. E nesse caso era uma aquarela de bisnaga. Nesse caso aqui, que tá bem mais clarinho, que eu coloquei bem mais água justamente pra conseguir enxergar a adição de cores, a adição de camadas com uma cor bem clarinha, foi com a Van Gogh do Cerúlio. Nesse caso aqui, eu tava testando com fita crepe. A cada forma geométrica que eu fazia, eu colocava fita crepe, quando a camada já estava totalmente seca, pra eu conseguir deixar com que ela fizesse retinha. Só que no caso, a fita crepe não colava o suficiente, então a aquarela vazou pro baixo da fita crepe, manchou e tudo mais. Enfim, vários acontecimentos e um único estudo que eu pude tirar várias lições pra aprender essas questões. Esse outro estudo aqui foi de várias bolinhas, que eu chamo carinhosamente de bolhas. e são várias bolhas feitas em camadas totalmente diferentes, em tempos diferentes, com uma quantidade de água diferente. A proposta dela era só em uma única cor, mas eu também consigo reproduzir com várias outras cores. E disso aqui nasceu essa estampa desse outro sketchbook que eu fiz pra mim, que acabou dando certo lá na lojinha, e um monte de gente sempre compra. E eu adoro brincar com formas geométricas em camadas, recomendo bastante. E nesse caso aqui foi o Cobalt Blue de novo, da Sennelier, que também era em bisnaga. Esse outro estudo aqui foi de novo feito nas camadas transparentes, mas sempre no úmido, né, do molhado no molhado, e brincando bem mais com quantidade diferente de tinta e de água. Esse dá um pouquinho mais de dor de cabeça, um pouquinho mais de trabalho, mas também é bem gostoso de fazer e também segue nessa proposta das camadas transparentes. Esse aqui no caso, uma Ecoline azul, a famosa aquarela líquida. Eu fiz um vídeo já sobre aquarelas líquidas, vou deixar linkado aí em cima pra vocês. Esse aqui você quase não vê nenhuma transparência, porque a composição da aquarela líquida não é tão potente que nem a aquarela tradicional, que é a famosa de pastilha e de bisnaga. Então é muito relativo você tentar trabalhar com camadas transparentes com alguns tipos de materiais. Se você foge um pouco dos materiais tradicionais que você vai trabalhar com transparência, que são, de novo, a bisnaga e a pastilha, você vai sentir essa diferença. E aí muita gente às vezes acha que o erro é a própria pessoa, que você não sabe o que tá fazendo, se você tá fazendo alguma coisa errada. E aí corre o risco de se frustrar e desistir da técnica e era uma vez. Você poderia ser feliz com aquela técnica de aquarela. Então eu não recomendo que vocês façam esse exercício com Ecoline, porque ela não tem a mesma composição de uma aquarela tradicional. Eu expliquei justamente sobre isso nos vídeos que eu falo da Aqualine, da Ecoline, que eu já deixei aí e vou deixar aqui embaixo também, que é justamente sobre a questão da composição e tudo mais e vários outros testes, tá? Essas manchas aqui em volta, era novamente que eu colei fita crepe em volta pra tentar deixar retinho, e aí a tinta vazou por debaixo da fita crepe, deu tudo errado também. Mas aqui no caso foi triângulo, foi uns quadrados pontudos, foi só um triângulo de novo, então isso é sá. Então trabalhar com camadas transparentes da forma abstrata, mais pra você se divertir, se brincar e relaxar a cabeça, você pode fazer de várias formas, tanto de formas orgânicas, com bolinhas, quanto com quadrado, triângulo e várias outras formas. Aqui também foi com a Ecoline, só que dessa vez eu usei ela bem mais forte, justamente pra ver como ela se comportava. Foi exatamente a mesma cor que eu usei no exercício passado, só que no exercício passado eu coloquei mais água, e aqui ficou bem menos água, né? Então não existe transparência nenhuma, e por mais que você coloque pouca tinta e bastante água na Aqualine, que já Aqualine ou Ecoline, né? Que são marcas de aquarelas líquidas, elas reagem do mesmo jeito, e quando seca elas perdem totalmente a transparência, ficam opacas. Existe também a possibilidade de você brincar e fazer cenários, que nem esse estudo simples que eu fiz aqui justamente pra brincar com as camadas. Eu fiz, né, sempre do claro pro escuro, eu fiz algumas silhuetas de árvores, de pinheiros, e brinquei um pouco ali com a cor lá no fundo, que tem um restinho amarelinho. Então, não só com formas orgânicas, formas geométricas, você pode fazer qualquer coisa, vai brincando com as camadas transparentes na Aquarela. E essa questão do nosso fundamento na Aquarela, da transparência, é uma coisa que vocês vão usar pro resto da vida, se você quer aprender a Aquarela, tá? Então, qualquer forma de pintura que você for usar a Aquarela, você vai usar essa camada sobreposta, transparente, uma sobre a outra, pra rolar adição de cores, tanto pra você enxergar a camada de baixo, quanto a camada de cima, juntar cores e tudo mais. Então, isso aqui que eu vou explicar hoje pra vocês, usem em toda e qualquer tipo de pintura com Aquarela que vocês forem fazer daqui pra frente, tá? Exemplo, de novo, as formas orgânicas, né? Umas bolinhas, uns triângulos, com a cor super diluída na água, né? Bem clarinho, mas você ainda enxerga a sobreposição, né? A adição das cores. E também, se eu quisesse fazer até uma florzinha, eu também conseguiria, porque você enxerga as camadas de baixo, as camadas que intercalaram aqui, e tudo mais. E essas duas aqui, eu usei a aquarela da Van Gogh, pra uma... tira dúvidas do meu curso de aquarela online pra iniciantes, que eu até tinha marcado aqui. Então, esses aqui foram alguns exemplos do que a gente consegue fazer com as transparências, tá? Se você é iniciante, você pode usar o Canção Universitário, que a Canção deu uma repaginada repaginada no bloco deles, de novo, e o Canção Universitário Escolar, que vem com umas listras como textura dele, vocês conseguem usar tranquilamente. Se a textura incomodar vocês, vocês podem usar o avesso desse papel, porque ele é liso, e ele é dupla face. Então, tranquilamente, vocês conseguem usar, tá? Ele talvez não aguente tantas camadas em aquarela, seja bem diluída, ou seja mais ou menos. Lembrando que você não pode pegar direto a tinta do estojo e passar no papel, porque a gente não tá trabalhando com guache e sim aquarela. Tem um vídeo sobre guache e aquarela aqui em cima, vou deixar pra vocês, e aqui embaixo também, tá? Então tem essa diferença também. No caso de você querer não usar tanta água pra o papel não esfarelar, ou não ondular, cuidado pra você não usar como se fosse guache. Guache e aquarela são totalmente diferentes, tá bom? Esse meu bloco aqui, essa capa tá cortada pela metade, porque ele é um A3, eu já usei uma parte dele, e aí eu guardei a capa pra proteger o resto das folhas que eu tenho cortadas aqui, tá? Então, não estranhe, o bloco não vem assim. Ou vocês também podem usar o Aquarela XL, que vem sempre argolado aqui em cima, né? Ele vem umas 30 folhas, e você também consegue usar frente e verso, que ele é dupla face. A textura dele é um pouco mais... Parece textura de parede, tá com massa corrida e pintadinha, sabe? Lembra um pouco isso? Só que ele aguenta um pouco menos de camadas. Eu gosto de comprar o bloco A3 do Aquarela XL, porque eu posso cortar ele em vários pedacinhos, e vai sobrar muita folha pra eu estudar durante sei lá quanto tempo. Então, se você tá começando na Aquarela, eu recomendo fazer isso, porque o custo-benefício é muito melhor, tá? Então, se você tá começando, você pode usar tanto o Canção Universitário quanto o Aquarela XL, que é esse aqui que tá na minha mão. Ele até consegue um pouco mais de camadas em relação ao Canção Universitário, né? Que é o nosso papel escolar. A gente vai ter o Canção Monval. Ele, esse aqui que tá na minha mão também é um A3, não cabe tanto aqui na tela. Ele é um pouco mais encorpado em relação aos outros dois. Ele tem uma textura um pouco mais texturadinha em comparação com o A3, mas ele aguenta um pouco mais de camadas em relação aos dois, tá? Então, esses três eu sempre recomendo pra quem tá começando. Tem um vídeo só sobre papel que eu vou deixar também aí pra vocês aí em cima e aqui embaixo, tá? Mas aqui é só um geral. Enfim, eu vou usar esse papel aqui porque esse bloco eu comprei justamente pra fazer uns estudos e tudo mais. Os blocos que eu mostrei pra vocês aqui, pra quem é iniciante e quer começar, ele é justamente do estoque da minha loja, então eu não posso usar eles aqui pros vídeos, tá? Então eu vou usar esse daqui. E novamente, não estou falando pra vocês iniciantes comprarem esse papel em específico da Honey Millie, né? Essa versão de aniversário deles. Vocês estão começando, não precisa gastar com mais material caro ainda. Só as tintas estudantis e esses três tipos de papéis que eu mostrei ali, um deles já são suficientes, tá? Eu só tô falando justamente porque talvez eu consiga fazer muito mais camadas nesses papel do que em comparação com os outros. Mas esse tipo de exercício também é bom pra vocês entenderem a limitação de cada material, que é bom, porque aí você já sabe mais ou menos como cada um funciona e aí você consegue se planejar melhor quando você for fazer alguma pintura, tá? Sempre que vocês forem pintar, eu recomendo pra vocês destacarem a folha e colar numa prancheta ou numa superfície mais dura ou direto na mesa também. Esses tipos de blocos, tcharam, eles são colados nos quatro lados deles e que aí você já pinta direto que nem esses estudos que eu deixei por aqui porque eu ainda tô estudando e aí você consegue fazer direto e não precisa destacar e facilita todo o processo, não tem que gastar com fita crepe nem nada. Então, como a minha prancheta tá ocupada, eu vou usar esse próprio bloco, só que como aqui é a capa, eu vou usar no avesso dele pra colar minha folha com a fita crepe. Você pode usar tanto essa fita crepe azul quanto a tradicional, né, branquinha e tudo mais. Esse papel aqui, eu já andei fazendo uns estudos de aquarela nele, então eu vou usar o avesso dele que eu também consigo usar. Como todos os papéis de aquarela são, um lado tem textura e o outro lado é liso. Então eu vou justamente testar esse outro lado dele aqui. E por que que a gente coloca fita crepe no nosso, em volta do nosso papel? O papel de aquarela, ele é, ele foi feito pra tinta ser usada com água, né, pra técnicas úmidas. Então, quando você adiciona tinta no papel com água, tudo mais, o papel vai ondular e ele vai dar uma leve encurvada, só que depois de um tempo ele seca, ele volta normal. A fita crepe é justamente pra reforçar com que ele não ondule mais e às vezes isso faça com que acumule água em certos pontos, mesmo que o papel seja específico pra aquarela. Se você usar papel mais fino de 300 de gramatura, ele vai furar, ele vai esfarelar e vai dar tudo errado. Então papel pra aquarela só de 300 de gramatura pra cima, tá? Se você tá começando, você não precisa comprar um papel de 400, 600, 800, ou sei lá, de gramatura, tá? Não extrapolem, mas a galera que é curiosa, que é intermediária avançada, com certeza eles vão usar esse tipo de papel. Esse experimento é tranquilo, não vai dar tanta dor de cabeça. A gente só vai precisar de paciência, muita paciência e calma. E muitas outras questões vão influenciar, como eu mencionei antes, tá? Toda vez que a gente for aquarelar, a gente precisa colocar um peso, alguma coisa grande, larga, grossa, pra poder inclinar a nossa superfície aqui com papel. Porque a gente precisa fazer com que a aquarela escorra pra gente tirar o excesso de água. Tô aqui com um copo d'água e nesse caso eu vou usar a minha cor magenta da Lucas. Se você não viu a resenha da Lucas eu vou deixar aí em cima pra vocês, tá? E nesse caso, como eu só quero trabalhar com a transparência da cor e ver a adição da cor rolando, eu vou usar por enquanto só uma cor pra gente não ter tanta dor de cabeça pra fazer a mistura das cores e isso demorar mais ainda o processo, tá? Então eu vou usar sempre uma pequena quantidade aqui de tinta diluir com água e fazer as camadas aos poucos uma de cada vez com toda a paciência e calma do mundo. Em relação a você dosar a quantidade de água se você vai colocar muito ou pouco assiste esse vídeo aqui em cima que eu falo justamente sobre isso, tá bom? E ele é super importante se você não sabe dessa questão da quantidade de água certa que você precisa usar pra aquarela. Então eu peguei aqui uma pasta que eu tenho que é bem grossa e eu vou deixar aqui na parte de cima pra eu poder apoiar e fazer com que o meu bloco aqui no caso fique inclinado, tá? Então façam isso com a prancheita o bloco a folha que vocês têm grudada com fita crepe e apoiada em algum lugar porque isso é essencial. Quando você for pintar sempre, tá bom? Esse estudo como eu já disse antes vai levar tempo? Então muita paciência pra poder conseguir fazer e finalizar. Você pode fazer 500 mil camadas de vários jeitos pra você conseguir efeitos interessantes e essas 500 mil camadas vai precisar de muito tempo pra você esperar secar direitinho sem que você atrapalhe ou estrague o seu estudo quando a gente não tá usando molhado no molhado sempre, tá? A gente aqui vai usar no caso seco. Você consegue fazer dois, quatro, seis ou só três sei lá você pode fazer vários ao mesmo tempo mas lembrando que cada um deles você precisa ter paciência e esperar a camada de baixo secar, tá? Eu só tô separando aqui porque como a minha folha é muito grande eu posso reaproveitar ela de outro jeito mas no caso eu só vou fazer um por vez pra não deixar mais ninguém ansioso porque eu sei que às vezes isso confunde no processo e pra quem tá começando vocês vão ficar todo ansioso então uma coisa de cada vez, tá? Como eu tenho tinta de bisnaga eu já passei aqui pro meu estojo a minha cor magenta tá aqui eu vou pegar o meu borrifador e vou hidratar as minhas cores pra ficar mais fácil de tirar a tinta da pastilha e diluir aqui no godê na tampa o pincel que eu tô usando é o número 8 eu tô molhando o pincel vou pegar aqui a tinta pura né bem grossa porque eu vou usar bastante e vou passar aqui pro meu godê esse magenta da Lucas é literalmente a cor da pitaia daquela fruta linda maravilhosa eu vou pegar mais água aqui com o pincel porque eu não quero que a cor seja tão pura essa questão de você diluir a sua tinta com água tá naquele vídeo que eu mencionei anteriormente então no caso nessa pintura eu vou fazer as bolinhas né as nossas bolhas então vão ser bolhas rosas você pode fazer várias como você também pode fazer pouquinhas porque depois você vai criar mais outras camadas em cima e você pode fazer de vários tamanhos eu tô fazendo bem espalhadinha vocês conseguem ver que tem um excesso de água aqui com a tinta certo eu vou passar o pincel levemente seco porque eu passo aqui na toalha pra tirar pra tirar esse excesso de água só encostando o pincel e aí isso daqui faz com que não tenha refluxo e faço umas manchas que eu não quero que tenha eu tô passando eu tô passando de novo que eu achei que eu tirei demais e tá manchando diferente pra quem pra quem não sabe eu moro em São Paulo então o tempo hoje tá um tempo quente abafado e por que que eu tô falando isso eu vou até pegar meu celular pra ver qual que é a temperatura hoje eu vou tirar aqui o excesso de água que tá aqui e deixar ele secando naturalmente enfim o que que eu tava falando hoje vamos ver tá 24 graus a máxima 26 a máxima eu sei de 28 então isso quer dizer como a gente tá trabalhando com tinta e com água vai secar rápido porque tá quente por isso que eu falo aonde que você mora é um ambiente muito úmido e você trabalha com água então a sua aquarela vai demorar pra secar bastante você mora no nordeste no norte e é muito quente sua aquarela vai secar rápido você mora aqui no sudeste no centro-oeste mais ou menos aqui comigo por aí sua aquarela vai secar dentro de um meio termo porque a gente tá justamente trabalhando com água e na aquarela precisa ter paciência porque a gente trabalha com o tempo então pra eu fazer as próximas camadas enquanto a minha aquarela tá molhada não vai fazer sentido porque se eu jogar uma outra cor ou a mesma cor ela vai sair manchando e você vai perder completamente o controle porque a aquarela tá de baixo tá molhada e aí ela vai se misturar e vai uma se emaranhar na outra e você não vai conseguir salvar então eu recebia muitas mensagens lá pelos stories no instagram perguntando Ana como é que eu faço isso como que eu controlo a tinta como que eu consigo controlar pra não manchar como que eu faço pra fazer transparência como é que eu faço como é que eu faço e dava nesse desespero nessa ansiedade nessa frustração e achava que a própria pessoa tá fazendo algo errado e tudo mais você quer trabalhar com a aquarela e as suas transparências que é a graça principal da aquarela você precisa ter paciência você vai se frustrar se você quiser que ela aconteça de maneira rápida vai você vai se frustrar se você quiser agilizar todo o processo vai lembra quando eu mencionei que você pode usar o secador pra tentar agilizar em alguns casos específicos poder você pode mas você vai perder a transparência da sua aquarela porque quando você usa o secador ele deixa as camadas da aquarela opacas ou seja ele vai perder a transparência então todo o seu trabalho de esperar pra secar pode ser um pouco melhor aproveitado então a aquarela é bom pra gente aprender ali dar melhor ansiedade a aquarela é bom pra gente aprender a ser mais flexível mais resiliente porque é isso que a aquarela ensina pra gente inclusive experiência própria então como aqui tá muito quente essas aquarelas essas bolinhas aqui vão secar rápido às vezes quando aqui em São Paulo ainda tá um tempo muito úmido choveu bastante e o negócio tá demorando demais e eu quero saber se minha aquarela já secou eu pego a minha o meu bloco minha folha minha prancheta e faço assim é que aqui fazendo pra vocês vocês não vão ver mas da onde eu tô que a minha cabeça tá aqui é e eu mexer né o bloco assim e ver onde que a luz bate e se aqui tiver brilhando eu sei que ainda tá molhado que ainda vai tá úmido então aí que eu sei que eu ainda tenho que esperar mais pra saber se ela tá seco ou não pra eu poder dar é pra eu poder dar continuidade às próximas camadas se você fizer isso e mesmo assim ainda é não tem nada brilhando mas você vê que sei lá talvez esteja úmido você pode colocar o dedo em cima e se ele estiver geladinho se ele ainda estiver úmido você vai entender que ele tá ainda no processo de secagem então dá mais um tempo pra poder secar pra poder que a sua aquarela faça o efeito desejado tá então paciência eu não vou acelerar esse vídeo justamente por causa disso tá porque sim aquarela demora aquarela leva o tempo que você precisa o tempo que for então essa técnica pode ser simples mas ela é demorada porque você precisa que as aquarelinhas sequem essa aqui por exemplo já deu uma boa secada essa tá meio úmida essa já secou essa também já e essa também só essa ali que tá um pouco úmida então eu vou fazer o que? não vou mexer ainda nela eu vou fazer a minha próxima bolinha nas outras e eu vou usar a quantidade que eu tenho aqui que eu diluí no godê você pode novamente fazer de vários tamanhos não inculquem com isso só um exercício mais abstrato você pode fazer isso aqui de várias formas sempre lembrando que você precisa usar inclinado e depois eu vou pegar todos esses excessos de água aqui isso aqui também é legal pra vocês trabalharem com composição você vai conseguir entender melhor como encaixar os elementos pra que tenha uma composição interessante de se observar tirando o excesso de água com a pontinha do pincel levemente seco que eu tirei aqui do toalha tentando uniformizar a tinta aqui no papel não precisa ficar lambendo demais toda a tinta que você passou aqui com a água pra tentar limpar porque isso vai fazer com que a sua tinta saia da superfície do papel tem que deixar tem que ser mais futil possível mais delicado possível pra quem aí é da ilustração digital é designer e tudo mais que trabalha com photoshop é praticamente você colocar cada elemento em uma camada diferente é o que a gente vai fazer na aquarela e aí se fosse no photoshop seria você fazer essas camadas diferentes e ainda trabalhar com a opacidade diferente deixando mais transparente mais clarinho isso na forma digital é uma forma de simular a aquarela a minha bolinha que de cima secou eu já posso pintar aqui em cima vou dar um tempinho pra ela fixar aqui no papel e deixar a minha aquarela ali dar uma escorrida pra baixo pra acumular e eu poder retirar o pincel e aqui no caso é agora fazer várias bolhas bolinhas sei lá como é que vocês preferem chamar e ficar fazendo várias vezes você pode sobrepor você pode fazer no lado vocês vão ver durante o processo vocês podem fazer com várias cores diferentes sobrepostas embaixo em cima das camadas que a gente já fez antes sempre esperando secar 100% você colocar em cima vai estourar em alguma bolha que tá molhada e aí as cores vão se misturar ou vai falar uma mancha que não era pra rolar então paciência muita calma nessa hora e esse exercício vai demorar pra acabar se você tá gostando do vídeo deixa seu like se inscreve no canal me segue nas redes sociais é anabluartwork tanto no instagram quanto no twitter quanto na twitch e na loja online também eu tô também olhando aqui com a cabeça do lado aqui ó pra tentar ver onde que rebate o luiz pra ver onde que ainda tá molhado se eu não quiser mexer assim com o bloco com o papel e tudo mais tive que parar um pouco pra trocar o cartão de memória e passar as coisas no computador enquanto o cartão tava cheio e já secou aquela camada que eu já tinha feito então lá vou eu fazer outras camadas com a mesma cor aqui ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De tinta e água que escorre aqui porque o papel está inclinado. É assim que você vai conseguir deixar a sua pintura homogênea e não vai ter refluxo. Ó a famosa barriguinha que forma aqui. Você pode pintar com papel reto na mesa, pode, mas você não vai conseguir fazer com que a sua pintura tenha a cor homogênea aqui, como tá ficando. Porque a água não vai escorrer e você não vai conseguir tirar o excesso de água, tá? Então é essencial que vocês façam isso. A gente pode ficar anos fazendo essas várias camadinhas separadas. Novamente, dependendo também do tipo de papel que você tá usando. Um papel 100% algodão, ele vai aguentar várias camadas. Inúmeras, infinitas camadas que você pode ficar fazendo durante dias, semanas, meses. Porque o papel 100% algodão tem mais potência, né? Ele aguenta o tranco. Papel e celulose vai depender. Como esse da Hannah Emile, que ele aguenta muitas camadas. Foi um papel que uma amiga minha recomendou, que eu tava de olho também. Eu ainda preciso gravar resenha sobre ele. É a primeira vez que eu tô experimentando esse papel e eu senti muita diferença e eu tô gostando demais. Mas ele é mais caro, sim. Aí também, tirando os papéis da Hannah Emile, Os papéis mais acessíveis que eu conheço, 100% celulose, são da CanSom. Que nem aqueles três que eu mostrei pra vocês no começo desse tutorial. Vocês podem comprar papel enorme, tamanho A0, A1, A2 e A3. E cortar vários pedacinhos que vai render eternamente pra vocês. Ou vocês podem comprar no tamanho que vocês querem já, A5, A4, A3. Dependendo do fabricante, né, você pode encontrar golado ou blocado, né, colado no topo. Então, tem pro gosto e pro bolso de todo mundo. O material de aquarela é um pouco mais caro em relação a guache, em relação a lápis de cor. Porque você precisa justamente de um resultado mais efetivo, mais específico. É isso que torna mais caro. Sem contar que boa parte dos materiais são gringos. Então, muita coisa vem de fora pra cá e a taxa de cada produto vai ser um pouco mais cara. E na pandemia, né, que tá tudo mais caro ainda, então isso complica também. Geralmente, as aquarelas escolares não costumam ser transparentes quando secam. Quando estão molhadas, elas parecem que vão ser super vibrantes e super transparentes. E aí, é aí que pega um monte de gente desprevenida, porque quando seca ela perde a transparência, fica opaca, às vezes faz umas manchas estranhas e tudo mais. E é isso que eu tenho comentado, feito nas resenhas aqui pelo canal, se você não viu. Tem uma playlist aí só de resenha de aquarela. Muita gente não sabia dessas informações. E faz um tempo já que aí o YouTube tá aparecendo gente legal fazendo conteúdos importantes e reais sobre aquarela, que antigamente não tinha isso tudo. Então, as aquarelas escolares, elas têm essa limitação em relação à composição da tinta. Às vezes, muita gente acha que ela mesma que tá fazendo alguma coisa errada, que não tá pintando certo, que ela não sabe fazer. Aí, se frustra porque acha que o problema é ela e não o material. Às vezes, muita gente compra aquarela escolar achando que por ser mais barata vai conseguir fazer tudo o que consegue na aquarela, mas às vezes não é muito assim que funciona, infelizmente. E isso atrapalha no aprendizado. Então, se você tá fazendo esse exercício com uma aquarela escolar, testa ela na curiosidade pra ver qual que é a limitação, qual que é o limite que essa aquarela escolar que você tá usando aguenta. Nesse tipo de exercício pra entender a transparência, é a melhor forma de você entender como ela consegue ir longe. Ah lá, tem uma aquarela escorrendo. Então, se você entender que você não consegue ver sobreposição de camadas, não rola uma adição de cores, a aquarela não fica transparente quando seco, ela fica opaca, é aí uma limitação da aquarela escolar. A culpa não é sua, não é que você tenha feito errado. É a limitação da aquarela mesmo. E a partir disso, você vai entender que você não vai conseguir fazer várias camadas, porque ela não fica transparente, ela fica opaca como se fosse um guache. Que é daí que muitas vezes eu falava nas resenhas que algumas aquarelas escolares parecem guache. E eu falo justamente sobre isso no vídeo de diferença de aquarela e guache que tem aqui no canal, que é um vídeo recente que eu fiz, que tá linkado nesse vídeo, tá? E tá escrito aí no botão de descrição todos os links dos vídeos complementares que eu tô falando durante esse tutorial, tá? Então, você que tem aquarela escolar, tá entrando nesse mundo de aquarela agora, e já tá percebendo essa limitação da tinta, Saiba que vai acontecer outras limitações em relação à mancha, mistura de cores e tudo mais. Você até consegue trabalhar na pintura em aquarela, mas vai ser limitado. Então, se você não tiver conseguindo avançar nos estudos, eu recomendo que compre aquarelas estudantis. Elas não correm o risco de ter essas limitações, e você não passa mais nervoso e não se desgasta, tanto emocionalmente quanto intelectualmente, pra conseguir fazer com que a aquarela reaja, tenha um efeito correto, que a técnica exige, tá? Não sou eu que sou chata, que tô pedindo que vocês comprem aquarela estudantil, porque não vai conseguir que a aquarela escolar é ruim, não sei o que. Elas têm as limitações delas, mas se você quer estudar aquarela do modo tradicional, com que ela tenha transparência, que ela seja efetiva sem você se frustrar, eu sempre recomendo pras minhas alunas que façam a compra de alguma aquarela estudantil, porque é uma das tintas que você não se frustra, usando a técnica de aquarela, tá? Tem vídeo aqui também no canal sobre a indicação dessas aquarelas estudantis, vou deixar linkado aí pra vocês, e também a complementação aí do estudo da aquarela, tá? Aquarela é uma técnica chata, porque ela é muito específica, então às vezes o material vai influenciar bastante. Então eu já falo isso pra ninguém se frustrar e querer desistir da técnica, porque isso infelizmente acontece várias vezes. Muita gente acha que o erro é dele próprio, sendo quando é a própria tinta que infelizmente tem as limitações, e nenhuma loja, nenhum fabricante vai comentar isso, o que é normal, porque eles querem vender, né? Tem muita coisa ainda na aquarela que a gente precisa aprender, tanto eu quanto outras pessoas que vêm aqui no YouTube se informar, mas é isso, um passinho de cada vez. Você não precisa comprar um estojo 500 mil cores, não é necessário também, só as cinco cores principais já são suficientes. Tem todas essas informações aqui no canal, tem anos de estudo meus aí, e vídeos que vocês podem acompanhar também, tá? Só falando me veio esse pensamento aqui na cabeça, enquanto a gente fica aqui esperando secar toda essa galera aqui. Tem coisa molhada aqui. Então, no geral, olhando aí de longe pela câmera, vocês estão vendo que todas as minhas bolhas, elas são transparentes porque vocês enxergam as camadas de baixo, certo? Essa aqui é a questão da transparência na aquarela. Você enxerga a primeira bolha que a gente fez aqui, como você também enxerga essa e essa, e aquela adiçãozinha que rola aqui no meio. Se o seu estudo não tiver essas camadinhas que você enxerga, né? A camada de baixo, a camada do meio, a camada de cima, e a camada num conjunto só, a sua aquarela já tem uma certa limitação, ela não consegue ser transparente. Ou você ainda tá colocando muito pouca água na aquarela, e a aquarela não, e funciona. A aquarela funciona com a quantidade não exatamente correta, específica, com a porcentagem específica de água. Mas vocês viram quando eu coloquei a tinta aqui, fui pegando água pra diluir a minha tinta. Não é uma aguaceira, uma cascata super encharcada de água, mas também não é uma tinta grossa como um guache. É um meio termo. Então não se cobrem pra prender de primeira, isso vai acontecer no tempo que for. Tudo bem. Enquanto eles estão molhados aqui ainda, tem uns que já estão secos, tem uns que estão molhados, eu vou fazer umas bolinhas aleatórias aqui ainda. Então, a galera que gosta de pintar elementos mais complexos, seja a paisagem, seja rostos, retratos, pessoas, retratos de família com cachorro, não sei o quê, eles vão ficar, sei lá, durante semanas, dependendo da evolução, da quantidade do conhecimento que a pessoa tem também, dos anos de prática. Às vezes eles ficam meses em uma única pintura, que justamente vai fazendo camadinha por camada, pra fazer luz e sombra, pra fazer a mistura das cores, e isso juntar dentro das camadas, em relação até cachorro, né, fazer as texturinhas de pelo e tudo mais. É uma camada atrás da outra, dentro do tempo que precisa. O tipo de papel e a textura também vai influenciar, então é muita coisa na aquarela que tem relação, por isso que é uma técnica muito, meio chatinha, porque é muita coisa pra pensar e levar em conta. Eu tô aqui de novo olhando onde que já secou, pra brincar de fazer mais. Tá vendo? Tipo, eu peguei uma quantidade ok aqui de tinta, a minha primeira quantidade que eu tinha já feito aqui, diluído na água e tal, e puxado, mas a água já acabou, porque eu já usei tudo ali pra fazer as nossas bolhas. Então eu tô precisando fazer mais, diluir mais aqui, porque mesmo com o tempo pra secar as minhas bolhas e fazer as próximas camadas, a aquarela aqui do Biogodê também seca. Então quando isso acontece, só você colocar mais água e reativar, certo? E ao mesmo tempo ela também termina, porque eu já usei tudo, então eu tô refazendo outra quantidade aqui. Se eu quiser que ela seja mais escura, também tem isso. Eu coloco menos água, ou eu coloco mais tinta. Mas mesmo assim eu ainda vou diluir ela com bastante água. Vai depender de tudo que você precisa, da sua finalidade. Meu, já secou muito rápido. Vou fazer agora uma bola até maior, pra brincar com os tamanhos delas. Mas mesmo assim eu ainda enxergo as camadas das bolinhas de baixo. porque aqui é a aquarela transparente. No caso eu tô usando a Lucas, da Bisnaga, que é profissional, mas se você usar uma aquarela estudantil, você também consegue esses efeitos mais transparentes. tem algumas aquarelas que são naturalmente opacas por conta do pigmento delas, mas elas são muito mais fáceis de trabalhar sendo estudantil. As aquarelas escolares, elas são naturalmente opacas por conta da composição dos corantes que eles são usados. Então é aí que a gente sente um pouco mais de diferença quando a gente usa esses materiais. Por isso que se você for comprar aquarela, você tá pesquisando aí sobre aquarela, você já tem aquarela, sempre olhe a composição do material de vocês, porque a resposta tá sempre lá. Eu tô analisando aqui, vendo onde que eu vou fazer mais bolinha. Eu tô analisando aqui. Então vocês usando essa técnica da transparência, você esperar pacientemente secar e fazendo várias camadas sobrepostas, sempre dando um tempo, um intervalo pra secar 100%, vocês vão conseguir lidar melhor com aquarela em qualquer pintura que vocês forem fazer, tá? Essa aqui é o segredo da aquarela que muita gente às vezes não tem paciência de lidar, lidar porque justamente precisa de tempo. E às vezes quando a gente grava vídeo pro YouTube, pro Instagram, com a mais outra rede social, TicTecco, que precisa de vídeos um pouco mais rápidos pra caber dentro da plataforma, às vezes a gente acha que é muito fácil de fazer aquarela por causa da internet. O tempo que a internet exige é totalmente diferente do tempo real da aquarela. Então, se você tá aprendendo a aquarela agora, saiba que você precisa de tempo. Se você vai fazer um aquarela totalmente ansioso, não vai dar certo. Você precisa de tempo porque a tinta precisa reagir no tempo dela, diluída em água, a água demora pra secar. Se você vive em um ambiente úmido, vai demorar pra secar mais ainda. Então, o tempo da internet é diferente da vida real na aquarela. Ainda mais se o vídeo que você tá assistindo tá acelerado. As coisas parecem ser fáceis, mas ela tem o tempo que precisa ter. Então, é isso. Eu acho que dentro desse tutorial, talvez eu possa ter conseguido explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona e como o tempo, a água, o que tudo mais influencia nesse processo. E vamos pegar mais leve, vamos ser menos autocobrantes. Existe essa palavra com a gente mesmo. A gente tá aprendendo aquarela. Aquarela precisa de tempo, paciência. E não se frustrem no primeiro estudo. É normal. Você vai errar muito ainda. E é bom que a gente erra, que a gente aprende a lidar com frustração, ser mais resiliente. A aquarela ensina muito isso. E a gente precisa muito aprender essa questãozinha com internet. Parece que se a gente aprender tudo com as dicas que a gente vê pela internet, dicas entre aspas, porque você aprender a aquarelar, você não vai aprender a aquarelar com dicas, são orientações. Tutorial é como se fosse uma aula. Então não é com dica, truque que a gente aprende coisas na aquarela. São orientações, coisas que levam tempo pra reagir, pra acontecer, pra aprender, pra fixar um conhecimento novo. Então tudo no seu tempo pra poder não se frustrar, ficar com raiva, desistir e tudo mais. Tá? Aquarela é literalmente sobre tempo. Não sei quanto tempo... De novo, né? Tempo. Não sei quanto tempo que esse vídeo já tem. Mas como eu mencionei, esse vídeo ia ser longo mesmo. Não tem como não ser. Eu podia fazer esse vídeo todo acelerado? Podia. Mas ficar ensinando um negócio complexo no vídeo acelerado, eu acredito eu que seja meio... entre aspas, mentiroso. Que faz parecer que é um negócio muito fácil pra acelerar, pra vender conteúdo no YouTube e tudo mais. Mas a gente tá falando de processo. Aquarela também é processo e tempo. E muita paciência. Nesse processo. Às vezes eu faço alguns conteúdos com speed painting, né? Com pintura acelerada. Que é mais pra conversar com vocês, enquanto a gente pinta, eu vou falando coisa em cima. Falando do meu dia a dia, qualquer coisa do tipo. Tem alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Mas ali o conceito desse vídeo é outro. Quando a gente precisa ensinar, tutorial acelerado não acrescenta em muita coisa. Tem muita coisa ali que tá no backstage que fica, entre aspas, escondido. e ali faz diferença. E a gente faz diferença. complexo, só quer descansar. Sei lá, se o dia foi muito estressante. Faz esse tipo de pintura. É uma delícia de fazer. O tempo passa voando, você nem percebe. E você vai encontrando a força da aquarela. e o quanto que ela consegue agir. Eu, então, fiz aqui com magenta essas bolhas. Eu vou, então, fazer aqui embaixo usando essa mesma questão aqui do tempo de esperar secar tudo 100%. Só que vou fazer quadrado. E nesse caso eu vou acelerar porque vocês já sabem como é que é o processo de secagem, de fazer as camadas e tudo mais, tá? Eu vou testar algo que eu já testei que das outras vezes deu errado porque eu usei a fita crepe comum, aquela branquinha. Essa fita azul ela é específica pra pintura de parede. ela fixa melhor na folha também. Ela não costuma vazar e é a primeira vez que eu vou testar isso. Eu não sei se funciona eu vou testar isso agora com vocês. Eu vou, então, fazer vários quadrados usando a própria fita crepe pra deixar retinho porque quando a gente vai usar figuras geométricas a gente quer que fique retinho não dá pra usar régua. Você pode desenhar o quadrado no papel? Pode, mas aí você vai perder a graça da transparência porque vai ficar delimitado desenhando o papel e a graça dele é você não usar lápis. O famoso contorno esqueçam que o contorno existe. Aquarela é um negócio fluido, transparência você não precisa ficar delimitando onde que tem que acontecer os elementos porque a graça da pintura da aquarela é isso, tá? Então não usem lápis pra fazer esses experimentos, tá? Vai no olho. Nesse caso como as bolinhas, né? As bolhas são redondas é muito mais fácil fazer direto no pincel. No caso eu vou tentar usar a fita crepe pra delimitar a área que eu preciso afintar. Eu não sei se vai dar certo. Eu vou justamente testar isso agora e ver se funciona porque das outras vezes que eu testei com a fita crepe normal não deu certo porque estragou a superfície do papel aquela outra fita crepe era meio complicada de usar. A aquarela passava debaixo da fita crepe só deu dor de cabeça. Eu já fiz esse tipo de estudo há muito tempo atrás e funcionou só que não com essa fita. Eu vou testar isso agora e vou deixar no modo acelerado aqui depois dessa pintura então esse tipo de pintura vai demorar muito mais tempo que essa das nossas bolhas porque vai ter a questão de eu esperar 100% a camada aqui de baixo secar pra eu tirar a fita crepe e posicionar ela em outro lugar pra ir fazendo as nossas camadas desenhadas nesse abstrato. Então isso aqui vai ser muito mais trabalhoso também pela questão aqui da fita crepe e tudo mais e vocês já sabem como é que faz então não vale a pena eu fazer a mesma coisa sem acelerar e o vídeo vai ficar mais longo ainda então nesse caso acelerar faz sentido mas lembrando o tempo da aquarela é diferente da internet então muito provável que eu vou levar mais tempo ainda pra fazer isso daqui eu vou usar a aquarela roxa que é da Van Gogh que tá aqui na minha pastilha tô pegando bastante tinta e vou aqui jogar água pra diluir não ficar escura e ficar opaca porque eu preciso né usar a aquarela diluída em água como a verdadeira aquarela e não guache talvez vocês sintam um pouco também a diferença de luz porque né vai começar a dar uma escurecida porque o tempo tá passando né então sempre diluindo bastante nesse caso aqui da transparência esse teste aqui com a fita crepe só vai dar certo 100% se a nossa camada tiver seca se você tirar a fita crepe enquanto tá molhada o seu papel vai rasgar se você tirar a fita crepe enquanto o papel ainda tiver úmido e você for tentar posicionar a fita crepe de novo em cima enquanto o negócio tá úmido é óbvio que o papel vai né repelir essa fita crepe não vai colar então brincar com a aquarela nessa questão da transparência dessas brincadeirinhas né esses experimentos com a aquarela é precisa de paciência esses trabalhos mais específicos exige paciência tempo rezar pra que o clima aí onde você vive esteja quente porque aí vai secar mais rápido e novamente eu não recomendo muito que vocês usem secador porque senão vai ficar opaco vai perder a transparência não vai deixar com que a sua tinta crie esse efeito né de transparência mais natural mais espontâneo e isso atrapalha aí no resultado que você precisa então paciência demora mas fica um efeito muito legal eu vou então deixar ele secar 100% pra depois ver o que eu vou fazer com a fita crepe rezar pra quando eu tirar não rasgar a folha porque essa fita é um pouco mais cheia de cola e ver qual vai ser a forminha que eu vou fazer em cima pra brincar com as camadas transparentes que nem eu mostrei nos outros exercícios lá do meu sketchbook quando eu tirei a fita crepe deu uma rasgada em alguns pedacinhos que estão mais claros que vocês viram aí pelo vídeo e daí eu tô repintando como a camada já tá sobreposta quando eu for adicionar aqui as pinceladas com a mesma quantidade de tinta e água a adição vai rolar do mesmo jeito porque já tá sobreposta e também porque eu não tô pintando com a tinta mais grossa pra escurecer mesmo que tenha água e tal então o que eu queria mais era demarcar mais reto com a fita crepe mas até com essa fita crepe um pouco mais azulzinha não não funcionou 100% foi o que eu imaginei que acontecia mas não custava tentar aí vou deixar ele secar de novo e vou pintar isso tudo aqui de novo e depois esse aqui pra reforçar o roxo com a transparência então eu vou só reafirmar aqui pra rolar adição na pintura seria mais ou menos isso eu vou pintar depois essa segunda parte depois esse aqui pra reafirmar mas ele ficou tudo machucado por causa da fita crepe que machucou aqui a superfície de papel que colou e deu uma rasgada mas inicialmente a brincadeira aqui das camadas transparentes seria a primeira parte sem ter que fazer essa segunda que eu tô fazendo agora mas é mais ou menos isso vou passar depois as próximas pinceladas pinceladas aqui pra reforçar o que estragou e a graça da aquarela aparecer meio que já apareceu porque vocês já viram aqui né dá pra ver de longe aí o resultado mas a brincadeira é essa eu vou deixar secar aqui e vou gravar outra parte pra gente acelerar e finalizar esse vídeo então é isso gente espero que vocês tenham gostado desse tutorial se vocês tiverem dúvidas sugestões deixa embaixo nos comentários lembra do like compartilha pra todo mundo que tá aprendendo também me segue nas redes sociais e é isso gente tchauzinho próximo tutorial só daqui a um mês hein